Pensa, a bateria do Chevette tá ruim, viu? É porque eu quase não tô andando nele agora por esses dias e tá muito ruim, tem que ligar ele no tranco, tudo, hoje eu vim nele, aí a chuvinha, dá pra brincar bom, hein? Vou mostrar pra vocês o trabalho que dá pra guardar esse carro quando tá com chuva, entra na moral em casa e ele não entra direito, aí eu vou dar um jeito e leva aí pra trocar a bateria. Não vai, mano, a bateria tá ruim, tem que tirar o carro, fazer o véio. Então, família, eu vou levar a bateria do Chevette agora, né, pra trocar nos meus manos lá da Bater Silva e deixei ele parado aqui no meu brother Bruno. E nós vamos de quê? Vamos na F, né? Enfim, tirar ela da garagem, dar aqueles rolêzão top. O Bruno tava dando um grauzinho aqui nas coisas dela. Vamos dar um rolê, vamos lá nos meus manos lá da Bater Silva lá e nós já vamos aproveitar, conferir as baterias dela, se tá tudo de boa, pra poder tocar forte daquele modelo. Olha aí, olha aí, ela anta tudo, ó. Bichinho é brabo, viu? Então vamos dar um pião, né? Tirar a bicha da garagem. E agora ela tá de boa, viu? A gente subiu missão até na frente Só pra dar aquela desbaratinada Fica bem melhor pra andar Bora encher o tanque, né, da bichinha Encher o tanque, hein, se tá doido Coloca só um pouquinho que tá bom Encher o tanque que é caro, menino E na crise Esperar, né, os frentinhos aqui Os frentinhos aqui, mas isso aqui é correr dentro, porra Tá doido Esperar alguém aparecer Ô, meu mano, deixa o tanque pra nós O frentinho se abandonou aqui, eu vim encher O trem foi encher aqui, aí pegou e... Tem aquele chorinho, né, e eu vim apertar aqui Olha lá no início do filme, tanto que ficou top Lá cromos, até a frente É, tá acabando Já deu Aproveitar até as últimas gotinhas, né, que tá cara Tá aqui, meu mano A bateria tá aqui pra colar lá na bateria Vamos lá e vidral, né Toda vez que eu vou sair, mano, esse povo não me deixa em paz Toda hora um liga Danilo vai fazer alguma coisa Danilo vai fazer outra Tem que voltar lá na loja Tem que levar a bateria Aí família, tô aqui no meu brother aqui, baterias Vamos fazer uma revisão aqui na caminhonete Tem um trem top aqui, deixa arrumadinho, né Eu acho que tá boa, mas ele falou, não, vamos conferir, vamos ver como é que tá Então, ele que manda, né Aí família, tá aqui meu brother Salve família, tudo bom Então, e fala o Danilo, traz a caminhonete aí, vamos conferir as baterias dela, como é que tá Tá tudo 100% aí Tá tudo no grau, né Aí a bateria do Chevesh também nós trouxe aqui, vamos ver o que que nós faz Porque o bichão lá não pode ficar sem andar não Ainda mais Você tá acostumando com ele Então tá aqui, ó, precisou de bateria Vem pra bater Silva, viu Bateria de qualidade Melhor atendimento da cidade de Aparecida de Goiânia e região Você vai encontrar aqui, viu E é aquilo, se você não quiser vir, não precisa não Só liga pra ele Que ele entrega aí pra vocês na hora, ó Tá aqui, vai tá na descrição também o Instagram dele Então precisar, né não Só colar Precisou de bateria, quer comprar com parceria, vim pra bater Silva, bateria, vem, que é nóis Bora, bora Aí trova, menino E aí Então assim 빨리 Isso aí E aí Pela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, esse vídeo aqui hoje é falando sobre uma moto. Eu vou comprar uma moto para sortear para os meus inscritos no Instagram. Eu estou procurando uma moto 150 cilindradas para fazer o sorteio. Então, tipo assim, eu quero comprar uma motinha top, filezinha. Não vou nem transferir ela. Vou deixar, vou comprar e vou deixar no nome da pessoa que a moto vai ficar guardada até sair o ganhador. E eu quero já comprar a moto essa semana mesmo. Essa semana já começar o sorteio. Então, vai lá no meu Instagram, daniloalves062. Já começa a seguir minha página. Vocês vão seguir as páginas relacionadas e marcar um amigo que vocês estarão concorrendo a essa moto 150 cilindrada. Eu estou procurando ainda. Eu não sei a cor da moto e tudo. Eu já saí para olhar umas três motos, mas não me agradei. Eu quero uma motinha bonitinha, top. Para poder satisfazer meus inscritos e meus seguidores no Instagram. Então, família. Se alguém de vocês aí quiser participar, quiser ter um Instagram grande, ganhar muitos seguidores. Chegou a hora. Estou cobrando barato. Estou cobrando 200 reais para colocar lá como patrocinador dessas 150 cilindradas. Se você pagar 200 reais, eu vou te colocar lá para você ser seguido, para a pessoa concorrer à moto. Então, creio eu que vai dar muitos mil seguidores. Vai dar muitos comentários. Se você quiser participar, me chama lá no direct. Ou comenta aqui. Deixe seu contato que eu vou entrar em contato com vocês. E vamos colocar lá para fazer parte deste jogo. E vai ser top, viu? Colocar o Instagram para subir. Galera para curtir. E vai ser bom. Para quem tem empresa ou quem tem um Instagram pessoal que quer um Instagram grande, agora é a hora. Então, vou sair para olhar as motos. E tamo junto. Resolvemos dar uma de pedreiro. Olha só a altura da montana. Vai lá, Bruno. Mano, o trem vai raspar. Olha o jeito que o trem está. Tá achado. Chato. Pô, quem pega mesmo, ó. Você está doente. Ficou de band, hein, Bruno? Rapaz, a bicha ficou baixa, viu? Aí é peso. E é peso. É peso. Bota peso, ne? Não, não. Ó, não. É coisa. E-ou-Chutes.